E aí, quem é você? E aí? Eu ser a grande Ancho Crutes. E o que é que você quer? Eu querer ficar no seu lugar no presidência. Você só pode estar brincando. A doutora Ancho Crutes jamais estar brincando, sai logo daí. Eu vou chamar os seguranças. Ah, suas seguranças são fortes e parrudas. E aí? Quero dizer, sim? E aí? Eu adorar homens fortes e parrudas. Será que algum delas se solta, erro? Eu querer experimentar minha nova vestido, e aí?